Olá meus amigos! Hoje eu vou mostrar para vocês uns arranjos que eu fiz aqui. Eu gosto desses arranjos, desses vasinhos de material reciclado. Eu decoro, fica todo bonitinho, fica personalizado e dá aquela harmonia. Separei duas garrafas de guaraná média, furei no meio, cortei e passei primer e comecei a decorar. Olha que bonitinho que ficou! Depois eu vou escolher uma plantinha bem bonitinha para destacar aqui nesse vasinho e vou pendurar. Ele vai ficar um charme. Aqui são duas garrafas de cloro, que eu apenas fiz o buraco no meio como se fosse uma boca aberta e fiz os olhinhos de chinês, mas ficou tão bonitinho. Não sei, vem na minha cabeça essa ideia do chinês, porque eu tinha essas tampinhas aqui. Eu falei, nossa, parece um chapéuzinho de chinês, camponês, aqueles que colhem arroz. Achei que ficou bem bacaninha. Fiz o bigodinho no rapaz e aqui uma menininha. E aqui acabei de pintar minhas garrafinhas de guaraná. Fiz mais uma outra garrafinha de vidro para colocar a florzinha, que eu gosto, como vaso. E vai ficar bem bonitinho. Vou escolher as plantas. Gente, mas esse chinês ficou bonitinho demais. Aqui estão as garrafinhas de guaraná. Plantei rosinha do sol para dar aquele contraste. Essa rosinha do sol é uma variegata. Ficou uma gracinha pendurada aqui. Já tenho algumas aqui. Ficou muito bonitinho. Gosto. Eu confesso que eu gosto muito desses arranjinhos e que dá um charme no ambiente. E aqui, já tem outras aqui, que eu já tinha feito anteriormente. E vou mostrar mais uma que eu fiz de cloro também. Garrafinha de cloro. Abri a parte do meio e plantei uma calanchoe. Aproveitei essa flor que eu tinha no cinto e aproveitei como reciclado. Colei aí. Ficou bem bacaninha. Coloquei verniz em tudo. Em volta aqui eu coloquei purpurina. Passei verniz no vasinho. E ficou bem legal. Ficou discreto e charmoso. Plantei uma calanchoe. Ficou muito bonitinho. Aqui eu vou escolher essa ripsalis, que eu quero tirar bastante muda daqui, porque eu adoro esse ripsalis para plantar no chinesinho. E já fiz dois vasinhos com esse ripsalis, que agora eu tenho que aproveitar e multiplicar esse vaso, porque eu gosto muito dele. Coloquei nesse lugar estratégico, porque aqui não pega sol. O ripsalis não gosta de sol. E plantei na boca deles. E ficou um charme. Vai crescer e vai ficar bem bacana. Aqui bate sombra. Quer dizer, vai pegar o sol mais claridade, porque aqui bate um pouquinho só de sol de manhã. Muito pouquinho. Mas, como eles estão para cá, vai ficar protegidos. E tem a trepadeira também protegendo. Gente, eu nem sabia que eu sabia fazer esse artesanato. Veio assim, eu não vi em lugar nenhum. Mas, eu gostei muito desses chinesinhos. Acho que ficou tão bacaninha. Quem gostou, peço que deixe seu like para ajudar no canal. E se ainda não for inscrito e estiver gostando do conteúdo, se inscreva. Ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos. E deixa aí nos comentários o que você mais gostou. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto